Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, você que vai ver esse vídeo e vai ver essa live. Bom dia, família virtual, bom dia a todos vocês. Nesta manhã eu convido a cada um de vocês para segurar na oração. Vamos orar, vamos orar, vamos buscar em papai, filho e espírito as bênçãos celestial para cada um de nós. E nesta manhã nós começamos essa nossa oração dizendo, papai, filho e espírito, eis-me aqui, eis-me aqui na tua presença. Eis-me aqui na tua presença e eu reconheço que sou fraco, sou pecador, sou falho e peço perdão. Peço perdão a ti, papai, filho e espírito, dá-me a graça e as bênçãos do perdão. Tende misericórdia de todos nós, nos perdoa, nos dá as graças e as bênçãos do perdão a todos nós. Somos uma família precisada das bênçãos e das graças celestial, das bênçãos e das graças do perdão, por isso nós te pedimos. Papai, filho e espírito, nos dá nesta manhã o perdão, o perdão a cada um de nós. Perdoa pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração. Dá-nos a graça de sermos purificados na nossa mente, purificados na nossa alma e purificados no nosso coração de todo o nosso pecado. E nós voltamos a ti, papai, filho e espírito, e clamamos a força do alto, as bênçãos do alto para cada um de nós. Somos precisados das bênçãos celestial, por isso nós te pedimos, dá-nos a força celestial, dá-nos a força libertadora, dá-nos a libertação de toda a opressão, dá-nos a libertação de toda a depressão, dá-nos libertação de toda a força negativa, de toda a força maligna que está sobre nós, dá-nos libertação nesta manhã, para que nós possamos dizer Eis-nos aqui, papai, filho e espírito, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para viver o teu amor. Dá-nos as graças e as bênçãos libertadoras de cada um de nós, dá-nos a força celestial para nós orar, para nós caminhar com esta live nesta manhã, dá-nos a força do alto, dá-nos a unção, dá-nos a graça, dá-nos a graça, dá-nos as bênçãos celestial, a bênção de graça e libertação a cada um de nós. Nós queremos, para que nós possamos dizer, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para orar nesta manhã, Bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias de honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, papai, filho e espírito. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és, aleluia, aleluia. Bom dia, Maria das Neves, bom dia, Oliveira, bom dia, Ari Rosa, bom dia, Lúcia, Demetrio, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a esta live, sejam bem-vindos a esse momento, esse momento de oração, esse momento de busca das bênçãos celestial, de busca das graças celestial para cada um de nós. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, onde nós buscamos as graças e as bênçãos celestial para cada um de nós. Sejam bem-vindos, vocês que estão aí no trabalho, já estão aí começando o seu dia de trabalho. Está aí, o Oliveira Veículos, junto com a gente aí, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, a Maria das Neves, dizendo bom dia, bom dia, seja bem-vinda, minha irmã, sejam todos bem-vindos a esse momento, esse momento de oração, esse momento de busca, busca das bênçãos celestial para cada um, porque nós precisamos para a nossa caminhada deste dia. Precisamos pela nossa caminhada de trabalho, precisamos das bênçãos celestial para que tudo saia conforme a vontade de papai, filho e espírito, e que nós tenhamos um coração alegre, satisfeito, feliz no nosso trabalho, e feliz na nossa caminhada deste dia. Que papai, filho e espírito estejam nos abençoando, nos dando as graças necessárias para que cada um caminhe com fé, com esperança, com a vontade enorme de vencer na vida, vencer na caminhada, e vencer e ter a vitória na vida celestial. É isso que nós caminhamos, é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos receber de papai, filho e espírito, as bênçãos celestial já nesta vida, e a nossa vida futura, a vida celestial, a vida com papai, filho e espírito na eternidade. Queremos ser salvos, por isso que nós oramos. Oramos buscando fé e esperança, luz, sabedoria e entendimento para a nossa caminhada. Luz, sabedoria para realizar o projeto de papai, filho e espírito na vida de cada um de nós. Por isso nós, nesta manhã, nos colocamos na presença de papai, filho e espírito, e dizemos, eis-nos aqui, nós queremos te louvar, bendizer, glorificar a ti, porque as grandes, as poderosas, as unicientes, unipresentes, unipotentes, e estás junto de nós. E nós podemos dizer, nós te louvamos, nós te bendizemos e glorificamos a ti, papai, filho e espírito. E nesta manhã, nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, a nossa alma, com toda a força da nossa fé, nós dizemos, papai, filho e espírito, eis-nos aqui, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a ti, adorado seja. Adorado seja, papai, filho e espírito. Honra, glória, louvor, oração de graças e adoração a ti, papai, filho e espírito. Só a vós sois o santo, só a vós o altíssimo, só a vós sois eterno, só a vós sois adorado, só a vós sois digno de toda adoração, por isso nós dizemos, papai, filho e espírito, nós te adoramos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Bom dia, Wendel, Amadei, seja bem-vindo, seja bem-vindo a esta live, vamos orar, irmão, vamos orar, irmão, vamos chegar até papai, filho e espírito com a nossa oração, com os nossos pedidos, com o nosso desejo, o desejo da nossa mente, o desejo da nossa alma, e com todo o desejo do nosso coração, vamos buscar em papai, filho e espírito, as graças e as bênçãos da cura, da libertação, do batismo no espírito, as bênçãos necessárias para cada um de nós e as bênçãos para toda a família virtual e as bênçãos para todas as nossas famílias, buscar a purificação da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração, para que nós possamos dizer, eis-nos aqui, papai, filho e espírito, eis-nos aqui, o teu povo, na caminhada rumo à morada celestial, E nesta manhã, nós queremos buscar em papai, filho e espírito, as bênçãos do batismo, nós queremos ser batizado nesta manhã, com o batismo de libertação, de cura, de mudança, de conversão, de libertação da nossa mente, de purificação da nossa alma, e de revestimento de amor, de amor, de papai, filho e espírito, o nosso coração, por isso nós dizemos, eis-nos aqui, papai, filho e espírito, dá-nos a graça nesta manhã, batiza-nos, 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 ó Cristo, dá-nos a unção e a força do alto, ó Espírito, dá-nos o batismo, reveste-nos com a força do alto, batiza-nos com os dons e os carismas, e nós te pedimos, papai, filho e espírito, o batismo no espírito, e dá-nos o dom da profecia, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom da visualização, o dom das línguas, dá-nos neste momento, a todos nós, os dons, batiza-nos, papai, filho e espírito, com os dons, batiza-nos, batiza-nos nesta manhã, batiza-nos com o batismo de libertação, eu caminho com os meus filhos, de geração em geração, eu os abençoo, a cada família, eu os abençoo, todos os dias, eu os abençoo, recebam as bênçãos celestial, porque elas são dadas por mim, eu os abençoo, eu te chamo, vem, na minha presença, e receba, as bênçãos celestial, eu batizo nesta manhã, aos meus filhos e as minhas filhas, eu dou os dons, sou eu o doador dos dons, recebam, 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 Bom guia de Nassalias, vamos orar, vamos orar, sim, vamos orar, buscar as bênçãos e as graças celestial para todos nós, bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias a ti, honra, glória, louvor, oração de graças e adoração, a ti, papai, filho e espírito, glórias e glórias a ti, aleluia, aleluia. E nesta manhã, nós queremos nos voltar a papai, filho e espírito, e buscar, as graças e as bênçãos celestial para todos nós, buscamos as graças e as bênçãos celestial para todas as famílias, das pessoas que, fazem parte desta família, família virtual, queremos buscar, as bênçãos e as graças para nossas famílias, peça agora pela tua família, pelos teus familiares. Eu me volto a mim e peço as bênçãos celestial por mim, pela minha esposa Maria, pelos meus filhos, pela família dos meus filhos, pelos familiares da Maria, pelos meus familiares, pelos nossos sobrinhos, pela família dos nossos sobrinhos, por todas as famílias, por todas as famílias nós pedimos as bênçãos e as graças celestial, por todos os casais, por todos nós, casais, nós pedimos as bênçãos celestial de revestimento da força do alto para que toda a força maligna saia, para que toda a força maligna não tenha força sobre nós, para que toda a força negativa não tenha força sobre nós, para que toda a força de opressão não tenha força sobre nós, para que toda a depressão seja desalojada da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma, e nós tenhamos libertação, dá-nos libertação a todos, a todas as pessoas das nossas famílias, a todos os nossos irmãos e irmãs. sejam todos libertados para viver a bondade e o amor de papai e poder dizer eu sou livre pelo poder de papai, filho e espírito, eu sou livre para viver o amor do Cristo, eu sou livre para viver o poder do Espírito sobre mim, dá-nos libertação das doenças físicas, das doenças que são alojadas em nós, das doenças residentes, liberta-nos de toda a doença residente, dá-nos libertação, dá-nos libertação, dá-nos libertação de toda a doença residente no nosso corpo, liberta-nos papai, filho e espírito, ai, alá, xalabai, canta, alá, balá, ui, alá, balá, xalabai, canta, alá, balá, dá-nos libertação da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, dá-nos libertação do nosso coração, nós queremos ser livres, para poder dizer, papai, filho e espírito, eis-me aqui, eis-me aqui, eu sou livre para viver o teu amor, para viver as tuas bênçãos, para viver as tuas graças, para viver a tua fé, para viver o batismo no espírito, eis-me aqui, papai, filho e espírito, eu sou livre para viver o batismo no espírito, ai, alá, xalabai, canta, alá, balá, ui, alá, balá, halabai, canta, alá, balá, ui, alá, balá, xalabai, canta, alá, balá, bendito e glorioso és, grande e poderoso és, honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, papai, filho e espírito, ai, alá, xalabai, canta, alá, balá, ui, alá, balá, xalabai, canta, alá, balá, e nós oramos por todas as famílias, oramos por todos os casais, principalmente para aqueles que fazem aniversário de casamento, durante esta semana, durante este dia, oramos pelos aniversariantes deste dia, oramos pelos aniversariantes de hoje, para que as bênçãos e as graças de papai, filho e espírito estejam sobre todos vocês, abençoa, papai, filho e espírito, os aniversariantes, os aniversariantes de casamento, recebam as bênçãos de papai, filho e espírito, ai, alá, xalabai, canta, alá, balá, andará, rabai, uri, alá, valá, xalabai, canta, alá, balá. Bom dia, Jefferson Munhoz, meu sobrinho, seja bem-vindo, seja bem-vindo a esta live. E nós oramos, nesse momento, pedindo as bênçãos dos céus para cada um de nós, através da nossa oração de ação de graças, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, e de todo o nosso coração, nós dizemos, papai, filho e espírito, eu sou agradecido, eu sou grato, eu agradeço a ti por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradeço pelo dia de hoje, pelo trabalho, pelo alimento, pelo ar, pela água, por tudo que nos dá, que é criatura sua, para que o nosso corpo mantenha vivo. Tudo é dado a sua e nós agradecemos. Agradecemos por todas as bênçãos que nos é dada. Está sempre preocupado com cada um de nós, nos dando saúde, nos dando alimento, nos dando o ar, nos dando todo o necessário para a nossa caminhada nesse mundo terreiro. E ainda está preocupado com a salvação de cada um de nós. Por isso, nós te agradecemos, agradecemos pela fé que nos dá, pela esperança que nos dá, nós agradecemos. Agradecemos pelas curas, pelas libertação, agradecemos pela luz, sabedoria e entendimento para caminhar na tua presença. Agradecemos por cada irmão, por cada irmã que está assimilando, está entendendo o conteúdo desta live, está entendendo a mensagem desta live. Nós agradecemos porque é revelação de papai, filho e espírito a cada um de vocês. Nós agradecemos porque nos tem dado direcionamento, sabedoria e entendimento para entender qual é a tua vontade. O teu projeto de salvação para cada um de nós. Por isso, nós dizemos, nós te agradecemos, papai, filho e espírito, por estar nos iluminando, por estar nos conduzindo, por ser o nosso companheiro de caminhada para morada celestial, nós te agradecemos. Agradecemos, papai, filho e espírito, porque és o amor, a bondade, a fé, a esperança. Nós te agradecemos de tudo, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Nós dizemos, papai, filho e espírito, nós somos gratos, nós somos agradecidos. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, a ti, papai, filho e espírito, ai, ala, xalabai, canta, alabalá, andalá, alabai, uri, alabalá, xalabá, alabá, canta, alabalá. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és, honra, glória, louvor, a oração de graças e adoração, a ti, papai, filho e espírito, glórias e glórias a ti, aleluia, aleluia. E que todos digam, amém, amém, amém. Desejo a todos um bom dia, um grande abraço a todos vocês, desejo um dia de muitas bênçãos durante toda a caminhada desse dia, que no teu trabalho, onde você estiver, você seja iluminado pelo Espírito, seja cheio do amor de papai, filho e espírito e esteja iluminando outras pessoas, esteja distribuindo do amor e das graças que você recebeu, seja um, uma pessoa que faça a diferença no meio dos seus amigos de trabalho, no seu trabalho, porque a alegria, a paz e a harmonia de papai estejam no coração de cada um de nós. É isso que eu desejo a todos vocês. Desejo um dia maravilhoso, um dia junto com os teus familiares, junto com os teus amigos, com os teus companheiros de trabalho e que as bênçãos permaneçam durante todo esse dia na tua caminhada. E nós pedimos, eis-nos aqui, papai, filho e espírito, todos os teus filhos e as tuas filhas. Estamos na tua presença e cramamos de ti, abençoa-nos, dá-nos as bênçãos celestial, e nós pedimos, papai, filho e espírito, dá-nos as bênçãos, abençoa-nos, papai, filho e espírito, e que todos digam amém, amém, amém. Às 18 horas nós estaremos juntos novamente com a live da noite. Fiquem na paz e até às 18 horas. Tenham um maravilhoso dia cheio das bênçãos e das graças de papai, filho e espírito. Amém.